Amigos investidores que gostam de extremo risco, eu venho trazendo pra vocês a Axie Infinity, o play to earn pra mim mais arriscado do mundo. Apesar dela ser 37ª posição no CoinMarketCap, eu ainda sou muito cético quanto a Axie Infinity, até porque ela andou dando poupança de 100%, 115%. Na Binance eu não acho que nada que aguente dar 100% ao ano resista. Tanto que ela sofreu muito com os gráficos, caiu muito mais do que as outras criptomoedas, mas hoje investidor, ela recuperou 20% e você deve estar pensando, será que é minha vez? Será que é minha hora? Vamos dar uma olhada. Pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é o Digital National Battler Collection Earning, tá? Que é o joguinho da Axie Infinity que lança esses bonequinhos aí muito loucos aí, que se esbagaçam no campo de batalha num jogo de turno, se eu não estou enganado. Eu particularmente nunca investi em Axie Infinity também, não tenho Axie Infinity na minha carteira, Nunca participei do joguinho da Axie Infinity, tá, pessoal? Então não sou um cara a dizer se é um joguinho legal, se é um joguinho divertido, entre outras coisas. Porém, eu também não tenho coragem de investir, porque até agora os Play to Earnings não deram certo. Vou tirar uma exceção pra Galagames, que eu acho que é uma plataforma de jogos, que tem vários tipos de jogos, E aí sim é um pouquinho mais diferenciado. Fora isso, eu não acho que isso aqui dê certo. Eu vi quase 90% dos Play to Earns irem à falência, como City Cars, não sei o que lá, e muitos outros, até vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Mas vamos continuar. A Axie Infinity também sofreu vários hackers e tá tentando se recuperar de toda essa pancada que sofreu. Ela tem um valor de mercado de 1.3 bilhão de dólares, 465 milhões nas últimas 24 horas, aumentou 200% de volume. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ver o que está acontecendo com a Axie Infinity, ver para onde ela pode ir, se tem possibilidade mesmo de uma virada. Vou abrir aqui os indicadores, tá, pessoal? Vou ser justo aqui, vou passar todos os âmbitos. Veja que o RSI e o estocástico estão subindo, tá? No momento desse vídeo. MACD diminui no Instagram e parece que vai ter um cruzamento de médias. E aí vai ficar faltando as médias do gráfico, que sempre são a última a dar o aval do gráfico, tá? Mas aí eu vou deixar o gráfico grande para vocês. Vejam que aqui teve um trap, tá, pessoal? E você vai me perguntar, Raul Mauro, o que é um trap? É um candle que vai contra a tendência, dizendo que vai começar o início de mudança de tendência, só que na próxima semana, no próximo dia, no próximo candle, ele é rompido em rumo à tendência novamente. Aqui foi um trap, chamando compradores para os vendedores continuarem vendendo. Veja que agora ela deixa um novo fundo, um 2G seguido de um volume comprador. Se isso se caracterizar e fechar a semana dessa forma, na próxima semana o rompimento desse candle de ouro, dessa semana aqui, no domingo, se romper acima, nós vamos dar continuidade a uma nova tendência de alta. E aí fica uma visão. Nós temos aqui a média de 8 nos 20 dólares. Nós temos aqui a média de 20 nos 38 dólares no semanal. E nós temos aqui todo esse topo aqui que se formou no 23 de Figo, 0.23 de Figo. Então, nós temos aqui no 26 dólares e 85 centavos, um primeiro a resistência. Vamos mudar para o diário. Vou tirar esse Fibonacci, vou mudar para o diário. E aqui, agora, aqui são elas. Veja, pessoal, que vai ter que vencer esse topo aqui dos 28 dólares. Mas foi esse topinho. E os 23 dólares é onde tem o início de consolidação, onde o preço não conseguiu passar. Então, nós temos uma primeira resistência aqui nos 23 dólares. Veja que no diário já está um pouco diferente. A gente já está aqui, estocástico, todo o MACD já cruzou, todo mundo cruzando para cima. Inclusive, a média de 8 no gráfico querendo cruzar para cima. Então, nós estamos possivelmente de olho em uma possível nova tendência de alta. Porém, o preço tem que começar a trabalhar, como eu falei para vocês, acima da semana anterior, que já está sendo trabalhado. E agora, ele tem que fechar e ter rompimento para a próxima semana. Pessoal, se você analisar, esse aqui foi o topo falso que eu falei para você. O trap no semanal. Se você analisar, não teve pullback desde a última queda. A criptomoeda veio caindo lá do seu último topo sem parar. Deixou um fundo aqui, mas foi um fundo falso. E agora deixa um segundo fundo. Se ela buscar os 50% de FIB já dá mais de 100% de valorização a curto prazo. Eu gosto muito desse tipo de ativo nessa maneira. Não quer dizer que eu goste dessa criptomoeda, eu gosto dessa análise gráfica. Que, por exemplo, se ela voltar aqui a pelo menos o 23.8% de FIB, a gente já tem aí uma boa valorização. Se você parar para analisar que seu dinheiro pode se valorizar bastante. Se ela chegar aos 23, nós temos 50% de valorização. Se ela chegar aos 38% de FIB, a gente tem 100% de valorização. E se chegar aos 50% de FIB, 150% de valorização. Então, para quem gosta de alto risco, para quem gosta da Axie Infinity, para quem acha que o Bitcoin vai dar uma erguida agora, vai fazer um pullback, vai se levantar para mudar sua tendência para alta, Axie Infinity seria um bom investimento para tentar buscar entre 100% e 50% de alta. Caso o Bitcoin acabe caindo muito, você desconsidera a minha análise. E se você já chegou até aqui e gosta do meu conteúdo, aproveita. Essa foi a minha análise de Axie Infinity. Deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo. E lembre-se, seu like é muito importante para o crescimento do meu canal e não dou recomendação de compras ou de venda. Fui, amigo investidor. Aquele abraço e boas compras para vocês.